Ele vai falar do Biden e vai falar do presidente Donald Trump. E como eu vou falar das eleições americanas, presta atenção. Um tempo atrás eu estava perguntando para vocês, será que eliminaram o Biden? Será que mandaram o Biden para a vala? Aí todo mundo fala, claro que não, o Biden está aí. Pessoal, esse retorno do Biden trouxe uma série de coisas estranhíssimas. Eu vou mostrar isso tudo para vocês, tá? O relógio dele estava com o horário errado, as fotos na mesa dele eram todas diferentes. O cara surgiu bronzeado e surgiu mais alto, muito mais alto do que ele era antes. Então, assim, são coisas de cair o queixo. Coisas que você fala, cara, não é possível que isso existe. É um negócio, assim, totalmente insano, tá? Então, eu vou explicar isso tudo em detalhes para vocês, ok? Tivemos notícias sobre a orelha do ex-presidente Donald. Ele apareceu novamente sem o band-aid na orelha. A orelha está perfeita, não tem nada ali. Então, uma série de coisas estranhas acontecendo. O cara apareceu. Olha a cor que esse cara está. A gente tem que parar aqui e tentar explicar. Espera aí. Um dos maiores youtubers que, supostamente, de direita no Brasil, um cara que fazia... Trabalhava na Oeste, trabalhava na Gazeta do Povo, escrevendo para eles, né? Ele diz que o Biden morreu e que o presidente Donald Trump não foi atingido na orelha. Isso é uma pessoa que se diz de direita. Isso é uma pessoa que escreve em colunas de canais de direita. Olha, essas são as pessoas que a direita brasileira segue para pegar informação. Então, espera aí. O Biden não é o Biden e o Trump não foi atingido pela orelha. Fica pior. Vamos lá que fica pior. Ele mostra a foto do Biden. Apareceu bronzeado. Apareceu com uma fisionomia totalmente diferente. E a pergunta que fica é a seguinte. É ele mesmo? Não sei, cara. É uma máscara? Não sei. Eu sei que a CIA tem máscaras que são ali completamente... São máscaras que são completamente realistas desde os anos 70. A gente sabe disso. Tem palestra até do TED Talks da ex-agente da CIA que fazia isso, tá? Olha o visual que o cara apareceu. E não é só o visual, a cor da pele dele, a fisionomia. A altura. O cara surge gigante, muito mais alto do que o normal. Muito mais alto do que a estatura comum dele, tá? Então, é um negócio estranhíssimo. Agora, Donald Trump. Ex-presidente Donald apareceu ontem, tá? Orelha... Essa aqui é a orelha dele ontem. Perfeita. Perfeita. Tá? Sem nada ali, ó. Vamos dar o zoom aqui, ó. No zoom aqui, ó. Perfeito. Tá certo? Aí você fala assim, peraí. Como é que pode isso? Né? Então, assim, nós estamos vivendo num mundo... Que é um mundo, assim, estranhíssimo. Como é que pode isso? Bom, como é que pode as pessoas acreditarem numa pessoa dessa? No Brasil, falaram que o ferimento do presidente Bolsonaro era mentira. Nos Estados Unidos, a esquerda está levantando que o ferimento da orelha do presidente Donald Trump é uma mentira. Aí, uma pessoa que é um youtuber grande, que tem milhares de seguidores, ele pega as mentiras da esquerda, compactua com essa mentira e espalha. Você não precisa ser nenhum grande comunicador, nenhum grande investigador, para fazer uma pesquisa em três segundos e descobrir que, na verdade, essa foto que ele está mostrando era uma foto tirada em 2022. Essa foto da orelha do Trump foi uma foto tirada antes do atentado. É uma foto antiga. Óbvio que é uma foto antiga. O presidente Donald Trump não apareceu em nenhum lugar sem o corativo na orelha. Então, isso é um problema muito sério que nós estamos vendo. Fábio, por que a esquerda estão criando essas teorias de que o presidente Donald Trump não foi ferido? Porque a esquerda sabe que vai perder essas eleições e eles precisam se manter na mentira, criar narrativas para tentar reverter um resultado que é praticamente irreversível. Então, eles precisam espalhar essas mentiras. Foi a mesma coisa que tentou ser feita no Brasil. Quando eles falaram que o Bolsonaro estava mentindo, é para enganar as pessoas, para que as pessoas pensassem que o Bolsonaro era um mentiroso, para que ele não pudesse ganhar as eleições. Então, as pessoas precisam entender que existe um motivo quando as pessoas criam essas mentiras. Isso não é uma mentira branca. Isso é uma mentira muito séria. Pessoal, você vai... O negócio é tão absurdo. Que eu até mostrei para os membros na live de ontem. Eu mostrei para eles. Vou mostrar para vocês mais uma vez o que a gente está falando. Primeiro, se a gente observar a orelha do presidente Donald Trump, o Trump até agora não apareceu em nenhum lugar com a orelha. O que ele fez, o que ele fez, ele mudou. Está vendo? Em vez de um espaladrapo ou de um corativo branco, ele colocou um corativo assim, mais de cor de pele. É só isso. Fábio, o que você acha que aconteceu na orelha do presidente Donald Trump? Bom, na minha percepção de que eu estava assistindo ao vivo, tem até a bala foi fotografada passando pela cabeça dele. Na minha percepção, isso foi um tiro de fuzil e passou muito próximo à orelha. E essa proximidade foi o que a gente chama de raspão. Pegou na orelha de raspão. Fazendo o quê? Fazendo com que o milagre realmente tenha acontecido. Porque o presidente virou na hora certa, esse tiro de raspão, cortou a ponta da orelha dele e pronto. Eu não acredito que a bala tenha entrado na orelha, porque aí talvez teria pego de raspão o rosto dele. Então, acho que passou de raspão na orelha, rasgando a parte de cima da orelha. Então, a orelha não foi milagrosamente costurada, não foi um fake. E só para deixar bem claro a você, esse vídeo do Daniel Lopes, o furo, a orelha e explica tudo, foi de ontem, do dia 25. Hoje é dia 26. E hoje, dia 26, quando o presidente Donald Trump se encontrou com o Netanyahu, pela primeira vez o presidente Donald Trump tirou, no caso, o curativo. Tirou ali os paladrapos. Olha aqui. Trump, vou botar em português para vocês entenderem. Vou botar em português. Vamos lá. Médico de Trump divulga atualização sobre sua recuperação do tiroteio, enquanto o ex-presidente aparece sem curativo pela primeira vez em uma reunião. Então, está aqui, vamos ver as fotos. Está aqui o presidente Donald Trump. Não dá para ver a parte de cima da orelha dele, onde foi atingida, obviamente. E aqui você vê, o candidato à presidência da República e ex-presidente Donald Trump se encontram com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em sua propriedade, mar e lago, sexta-feira, dia 26. Hoje. Se encontrou hoje. Hoje foi a primeira vez, dia 26, que ele se encontrou. Então, está aqui a orelha que foi atingida nessa parte de cima. E aqui, mesmo com zoom, aqui a orelha direita não vê direito. Mas foi o que exatamente, está vendo aqui, dá para ver, tem uma marca aqui assim. Dá para ver o que eu expliquei para vocês mais cedo. Na minha visão, é uma bala de fuzil, deve ter passado de raspão e é onde cortou. Aí as pessoas vão tentar dizer, como a esquerda, dizer que não foi um ferimento, para dizer que ele é mentiroso, para tentar tirar votos dele. E também, o que pode acontecer, é eles tentarem dizer que não foi nada, não aconteceu nada. Não. Se tivesse sido um pouquinho para esse lado, ele estaria morto, estaria morto. Então, pela primeira vez, aqui você vê essa parte aqui, é onde foi atingida, a parte bem em cima. Então, é claro que isso aí são teorias de conspiração e são coisas que vão somente ajudar a esquerda. É esse o trabalho, ajudar a esquerda ou vocês querem a verdade? É isso que temos que prestar atenção sobre essa situação. Então, não caiam nas mentiras. O Biden está vivinho. Bom, vivinho não está, né? Ele está mais para lá do que para cá. Mas está vivo. Não é máscara, não é um clone. E o presidente Donald Trump, sim, foi atingido, como o Bolsonaro também foi atingido, foi cumprindo uma facada. Então, isso aí não é teatro, não é coisas assim, tá? Então, Deus abençoe. As pessoas precisam acreditar e Deus abençoe aqueles que continuam na mentira, né? Para mim, abrir a mente deles. Vamos lá, esse ponto aqui agora. Verificação de fatos. Foto de Trump sem ferimento na orelha tirada em 2022. Não agora. Em julho de 2024. Até a grande mídia tem. É só você procurar. A mídia mostrando as mentiras. Os absurdos que nós estamos vendo. Um absurdo total. Olha, verificação de fatos. Foto de Trump sem ferimento na orelha tirada em 2022. Não em julho de 2024. Cara, pelo amor de Deus. Uma coisa tão fácil para as pessoas verem. Aí a pessoa cai numa mentira dessa. Entendeu? Então, isso é um absurdo dos absurdos. Então, vocês têm que ver o que vocês querem da vida. Vocês querem a mentira? Ou vocês querem a verdade? Você é uma pessoa de direita de verdade? Ou você é um esquerdista que botou uma camisa amarela do Brasil e agora você se sente amarelo por fora e vermelho por dentro? Quem é você? Você quer mentira? Você quer verdade? Porque é muito triste a gente ver essas mentiras sendo contadas. É muito triste. Sério? Que tudo foi uma armação? Sério? Que tudo foi um teatro? O presidente Donald Trump que estava ganhando, ele fez um teatro. E o cara que morreu atrás do presidente Donald Trump? A bala passou pela orelha dele e acertou o cara que estava atrás. E esse cara veio a falecer. E esse cara é teatro também? E o cara que morreu na frente? E o atirador que morreu? Isso foi tudo teatro? Então, a gente tem que botar o pé no chão e falar Poxa, pelo amor de Deus, existe um ponto que a gente não pode passar. Poxa, pelo amor de Deus. Poxa, pessoal. Aí você fala assim, mas Fábio, o cara se enganou. Mas peraí. Mas o cara não é o seu professor? O cara não é super inteligente? Como é que uma pessoa super inteligente se engana com algo tão idiota? Aí você está brincando comigo. Como é que essa pessoa se enganou? O cara prepara um vídeo, mostra fotos, se enganou? Não, isso não se enganou. A pergunta é, por que ele faz isso? Essa é a pergunta que somente ele pode responder. Só ele pode responder. Vamos ver aqui agora o que está acontecendo nos Estados Unidos, continuando. Continuando o que está acontecendo nos Estados Unidos. E eu digo para você, várias pessoas responderam aqui. O presidente Donald Trump vai ganhar essas eleições? Vai ganhar essas eleições. Vai ganhar. Lembra você que é o seguinte, quando o presidente Donald Trump ganhou em 2016, nunca ele esteve na frente das pesquisas. Todas as pesquisas, o presidente Donald Trump estava atrás e ele ganhou. Em 2020, ele nunca esteve à frente das pesquisas. E ele perdeu. E agora, em 2024, ele está à frente em todas as pesquisas. E algumas das pesquisas super duper esquerdopatas, ou a gente não pode falar mais esquerdopata porque dá cadeia. Mas essas esquerdopatias malucas que tem no Brasil e aqui nos Estados Unidos, eles dão ele empatado. Ou seja, a melhor das hipóteses, a Kamala Harris está empatada com o presidente Donald Trump. A melhor das hipóteses da esquerda. Então, isso indica que o presidente Donald Trump sempre esteve atrás e ganhou. E a outra pesquisa, ele esteve atrás e perdeu. Agora, na frente das pesquisas, certamente ele irá ganhar. Olha só uma coisa interessante. Muitas pessoas falavam que era chapéu de alumínio, né? Quando a gente falava, por exemplo, você lembra que eu falei pra vocês que o senador dos Estados Unidos queria causar sanções ao Brasil porque o cachaceiro, ele levou navios iranianos para o Rio de Janeiro e ali os navios se abasteceram? A gente não sabe o que aconteceu ali, o que entrou, o que saiu, mas nós sabemos que navios iranianos estavam ali. E esses navios iranianos é um problema, porque os Estados Unidos já sancionou o Irã sobre isso. Então, o Brasil, aqui nos Estados Unidos, foi visto como traidor e vários senadores queriam, no caso, sanções contra o Brasil. Mas o desgoverno Biden não fez nada, porque ele é um apaixonado pelo Lula. Mas agora, nós falávamos a você que aquela manifestação... Quem lembra de ter visto aquelas manifestações aqui nos Estados Unidos pro Hamas? Que as pessoas foram nas universidades, nas escolas e fizeram um barulho pro Hamas? Quem lembra disso aí? Bota eu. Quem viu isso aí? Essas manifestações pro Hamas? Vocês lembram das manifestações pro Hamas? Bota eu aí. Bota eu aí. Quem lembra dessa manifestação? Então, essa manifestação pro Hamas, agora, o governo dos Estados Unidos está dizendo isso aqui, olha isso, ó. Então, ele fala assim, a inteligência americana veio a público já de uma vez, porque a pergunta a ele foi, olha, é verdade que Irã está financiando esses protestos pro Hamas? E aí ele fala, a inteligência americana já veio a público dizer que sim, o Irã tem financiado esses protestos. Então, esses protestos que você vê aqui, pro Hamas, que é um protesto apoiado pelo Partido Democrata, é um protesto que os democratas têm feito, ele é financiado pelo Irã. Olha que absurdo, olha o absurdo, o Irã financiando protestos pro Hamas. Porque nós questionávamos que esses protestos nas universidades, as tendinhas, aquelas cabaninhas de acampamento, tendas de acampamento, todas eram iguais. Aí você fala assim, mas como é que são todas iguais? Como é que todas tendinhas são iguais? Incrível, né? Porque pensa comigo, pessoal, se a gente vai fazer um movimento orgânico, então tá eu, a Ana, tá o Lucas, a Cássia, tá aqui o Gabriel, todos nós aqui vamos fazer uma manifestação orgânica. Como que todo mundo compra a mesma tenda? Então, quando você vê aquele monte de tendas todas exatamente iguais, automaticamente vem na sua cabeça. Essas tendas foram compradas por uma única pessoa, não é? Então, você vê que agora eles confessam que sim, o Irã financiou os democratas pra fazer protesto nos Estados Unidos. É assim um nível de cara, muito, muita podridão. Aí você percebe, você não acha que no Brasil esses terroristas do MST também não estão recebendo dinheiro pra fazer protesto no Brasil? Você não acha que essas zongues que recebem dinheiro de soros e companhia, não é a mesma coisa? É a mesma coisa. É dinheiro de fora. É dinheiro podre. É isso que a gente tem que ver. Aí, olha só, a Kamala Harris. Eu tive uma conversa franca e construtiva com o Netanyahu. Eu tive uma conversa franca e construtiva com o Netanyahu sobre a situação aí, né? Eu não tenho certeza de que a Israel possa se defender, incluindo do Irã, e com milícias de Irã, como o Hamas e o Hezbollah. Então, ela se apresentou dizendo que teve uma conversa com o Netanyahu e que ela concordou com ele que Israel tem todo o direito de se defender contra Hamas e contra o Irã. Ela não falou nada sobre poder invadir Palestina, porque nós sabemos que ela é pró-Palestina. E nós sabemos que em Michigan, todos os árabes em Michigan estão muito pé da vida com ela por ter falado isso. Mas o presidente Donald Trump desmentiu a fala dela, o presidente Donald Trump, que nada mais nada menos... Olha a diferença, pessoal. Você viu ela se encontrando com o Netanyahu? Não. O Netanyahu chegou nos Estados Unidos e não foi acompanhado por ela, mas ele foi recebido pelo presidente Donald Trump. Olha só. Então, o presidente Donald Trump recebe o Netanyahu em sua mansão ali de Mar de Lagos e vai bater um papo. E no papo, o presidente Donald Trump falou isso aqui. Vamos lá. Olha só o que ele falou. Eu acho que os posicionamentos da Kamala Harris foram desrespeitosos aos judeus. Eu não entendo como uma pessoa que é judia ou judeu pode votar para uma pessoa como essa. Mas é claro, cada um vota para quem você quiser, mas eu não vejo como uma pessoa pode fazer isso. Ela foi muito desrespeitosa a Israel, no meu ponto de ver. Ele perguntou sobre o relacionamento dele com o Netanyahu e ele disse que nós sempre tivemos um grande relacionamento, eu e o Netanyahu. Ele brincou falando que ele tem uma arma secreta, a Sarah, né? A esposa dele, no caso. A repórter perguntou se eles estão esperando um ceasefire, né? Tipo, parar a guerra entre Israel e a Hamas, a Palestina. Ele falou que espera que sim, espera que termine isso em paz. Então, basicamente, eles estão aqui batendo um papo e o meu ponto aqui é o seguinte. O Netanyahu sabe que a Kamala Harris não é pró-Israel. Ela está fazendo um jogo político agora. Ela tem que dizer que é, porque se ela falar que não, ela perde todo o dinheiro dos doadores judeus que vai direto a ela. Então, esse que é o ponto. Então, ela vai tentar fazer como o Lula. O Lula é um comunista que tem um pé numa canoa e na outra canoa. Ele pisa no globalismo e no comunismo e ele tenta andar com essas duas pernas. A Kamala Harris vai tentar se colocar como alguém moderado. A Kamala Harris é de extrema esquerda, ela é totalmente progressista, anti-arma, é pró-aborto. Ela é tudo isso que todo progressismo acredita. Só que o problema nos Estados Unidos é que ela precisa do voto dos independentes. Os votos dos democratas ela já tem. É a mesma coisa que o presidente Donald Trump. O presidente Donald Trump já tem o voto dos republicanos. Ele precisa dos votos dos independentes. O que vai fazer a diferença nessas eleições são os independentes. Então, ela precisa se mostrar ao povo americano que ela é alguém moderada. Meu amigo, boa sorte mostrar para o povo americano que essa mulher de extrema esquerda é moderada. Ontem mesmo eu conversava com um senhor que não gosta muito do presidente Donald Trump e ele falou para mim, cara, eu terei de votar para o presidente Donald Trump porque a Kamala não dá. E eu estou falando de um gringo, tá? Um gringo, totalmente gringo, que não gosta do Trump. Você sabe que eu moro na Califórnia. Na Califórnia existem muitas pessoas que não gostam do Trump. E mesmo as que gostam do Trump, a grande maioria, acha que nós poderíamos ter alguém melhor do que o Trump. Muitos deles. Mas, entre a Kamala e o Trump, todos que eu conversei até agora vão votar para o Trump porque eles não toleram a Kamala Harris.